Boa tarde, meus amores! Agora a Tia Kelly aqui de novo. E olha só, aula de matemática, unidade nova. Hoje nós vamos trabalhar a unidade 4, números no dia a dia. Já vai separando para a Tia Kelly lápis, borracha, lápis de cor, deixa tudo pertinho, porque hoje nós vamos aprender um assunto novo, mas que vocês já conhecem, ok? Então, prestem atenção em tudo que a Tia Kelly vai falar. E olha que eu vou pedir a ajuda de vocês aí em casa também, tá bom? Então, vamos começar. Vou dar um tempo para vocês separarem tudo para mim, hein? Então, meus amores, antes de a Tia Kelly começar o livro, eu vou explicar para vocês sobre esse tema aqui, Números no dia a dia. Tia Kelly, o que são números no dia a dia? Os números são importantíssimos e eles nos acompanham realmente no nosso dia. Por exemplo, quando vocês vão ao supermercado, lá nós observamos o quê? Os preços, não é verdade? A quantidade do produto. Olha o que a Tia Kelly separou para vocês, ó. Isso aqui é um encarte de supermercados. Vamos olhar aqui, ó, prestar atenção. Aqui, ó, a Tia Kelly já destacou o preço, ó. Temos o preço aqui de um produto, aqui, ó, da batata frita, entendeu? Aqui também, ó, do Nescau. Então, nós automaticamente identificamos o preço dos produtos. Então, olha aqui, ó. Outro objeto que a Tia Kelly separou para vocês também. Esse aqui. A gente não costuma olhar esse aqui na rua? Aqui está dizendo, ó, 60 quilômetros. Então, está identificando o quê para a gente? Que a pessoa só pode andar nessa velocidade, não pode ultrapassar esse número aqui. Outro objeto, presta atenção. As placas que existem nos carros também existem números, não é? Vai lá olhar o carro do papai e da mamãe para ver que número é aquela placa. Olha, é uma forma das pessoas observarem de quem é aquele carro, entendeu? Os carros também precisam das suas identificações. E é através da placa que nós identificamos os carros. Outro objeto aqui, ó. Não ficam rindo, não, hein? Olha o tamanzinho desse pé. É o sapatinho do Isaac. Sabe como é que a Tia Kelly faz para ir comprar um sapato? Pelo número, pessoal. Tia Kelly vai lá na loja. Ah, moço, você tem um sapato? O número do Isaac é 21. Você tem essa numeração por aí? Aí, ó, o moço vai lá e traz para a Tia Kelly, para a Tia Kelly provar no Isaac. E olha onde está aqui, ó. O número, ó. Dentro do sapato. Viu como é que o número está em todo o dia a dia da gente? Em tudo nós encontramos os números. Presta atenção. Outro objeto que eu separei para vocês. O que é isso aqui? Quem gosta de tomar rescal? Eu sei que tem muita criança que gosta de mescal. Olha onde também tem número. Mescal 2.0. 400 gramas. Olha aqui. Identificamos o número aqui, ó. Está identificando o quê? Que esse produto tem 400 gramas. Mais um objeto com número. Mas tem outro, que a Tia Kelly separou aqui em casa. Quando eu vou no shopping e eu vou comprar uma blusa para os meus filhos, aí eu vou automaticamente pensar, não, o Isaac vai vestir dois aninhos. Então, eu tenho que comprar a roupa de acordo com o tamanho dele. Então, olha aqui o número novamente no produto, ó. Número 2. Na camisa do Isaac. Então, vocês já observaram quantas coisas Tia Kelly mostrou que tem o número? O número, ele é muito importante. Nós encontramos os números na porta das nossas casas para identificar aonde a gente mora. Nós encontramos os números nos relógios. Tia Kelly separou aqui, ó. Pega um relógio aí. Olha aqui. O que o relógio está querendo mostrar para a gente? Ele está querendo identificar a hora. Então, aqui também a gente encontra os números. Vocês se repararam, então, como o número é importante, gente? Em tanta coisa que a Tia Kelly mostrou hoje aqui para vocês, nós reparamos que existe um número. Então, o número, ele pode ser visto de várias formas. Indicando o preço de um produto. Indicando uma hora. Indicando o número da casa da pessoa. E tudo. Agora tem uma coisa mais importante. Calma aí que eu vou pegar para vocês. Peguei, viu? Tia Kelly não falou que ia pegar uma coisa importante? Peguei, olha só. Esse daqui é a carteira de vacinação do Isaac. E nela também contém números. Olha aqui que interessante, ó. Aqui tem a data que o Isaac nasceu. Tem a hora que o Isaac nasceu. Aqui também tem com quantos quilos ele nasceu. Então, são informações que também são utilizados números. Pede para o papai e para a mamãe para vocês darem uma olhadinha na carteirinha de vocês. Para vocês identificarem o peso, né? A altura, a data de nascimento, a hora. Então, olha só que legal. Até no nosso documento, nós utilizamos os números, crianças. Olha que interessante. Não é? Não é verdade? Ah, mas a Chiquelle pegou outro objeto aqui em casa. Ó, eu estou igual um cação-tesouro. Que tem números. Olha aqui. O controle. Quando a gente vai mudar de uma estação para outra, não é verdade? De um canal para o outro, a gente usa o controle. E no controle também, ó, encontramos os números. Então, pessoal, eu poderia ficar aqui a tarde toda para mostrar para vocês quantos objetos nós encontramos números. Então, isso dá para vocês perceberem quanto número é importante no nosso dia a dia. Tá bom? Então, meus amores, vamos abrir com a Chiquelle agora a página 60 do seu livro. Porque nós vamos começar a fazer as atividades. Tá bom? Então, ó, já separa para a Chiquelle? Lápis preto, lápis amarelo e lápis azul. Tá? O lápis preto é o lápis de escrever, ok? Com a borrachinha. Vai lá que eu vou esperar um pouquinho vocês. Vamos fazer juntinhos essas atividades, ok? Então, vamos lá, meus amores. Vamos observar essa cena que está aqui, ó. Bem, eu identifiquei logo, assim, quando a Chiquelle viu que isso aqui é um salão, não é verdade? Ó, temos aqui espelho, temos aqui umas cadeiras. Olha, as pessoas aqui, ó, os funcionários estão cortando o cabelo aqui, ó. Aqui, aqui no espelho número 2. Tem uma moça cortando o cabelo de um menino. A outra aqui está secando o cabelo da... Da... De uma moça aqui, ó, no espelho número 3. Logo ali em cima aqui, no meu lavatório, tem uma moça lavando o cabelo. Então, a Chiquelle já identificou que isso aqui é um salão, né? Então, presta atenção, vamos observar. Aqui na letra A, está pedindo assim, ó. Pinte de amarelo os números que indicam as horas. Então, vamos lá. Presta atenção. Olha aqui, ó. Já a Chiquelle já achou, ó. Aqui, ó, no amarelinho, onde tem um bonequinho atrás de uma placa. Aberto todos os dias, das 9 às 19 horas. Então, aqui, nós iremos pintar de amarelo. Ok? Olha aqui, ó. Aqui já está dizendo que é... Que está indicando as horas. Mas também, crianças, tem outro objeto aqui. Não sei se vocês perceberam. Olha um relógio que tem lá no cantinho da parede. Vê se vocês conseguem identificar aqui, ó. Esse relógio também está marcando as horas, ó. 17 horas. Então, pegue aí o seu lápis de cor e pinte ele de amarelo. Pintou o relógio de amarelo? Então, agora, nós acabamos de fazer a letrinha A. Na letra B, está dizendo assim, pinte de azul os números que indicam os preços. Então, olha só. Aqui na bancada, nós encontramos os preços de alguns produtos. Olha. Aqui temos, ó, as chuchinhas de cabelo que estão 3 reais. Aqui embaixo, 4 reais, né? Isso aqui, acho que é algum produto de cabelo também. Aqui, ó, o shampoo, 6 reais, 7 reais, o condicionador. E aqui, ó. Então, ah, tem aqui, ó. A placa também, o corte de cabelo, ó. Adulto, 30 reais. Infantil, 25 reais. Então, todos esses objetos que a Tia Kelly falou, nós iremos pintar de azul. Então, vamos lá, ó. Pintei aqui. E pintei aqui embaixo também, ó. E agora, pintei essa plaquinha. Ok? Então, vamos lá. Presta atenção agora na letra C. Olha o que está querendo dizer. Que números identificam os espelhos do salão? Presta atenção no livro aí, gente. Aqui nós conseguimos ver. Um, dois, três, quatro espelhos. Então, os números que identificam os espelhos são... Coloque aí. Pode colocar do ladinho mesmo, ó. O número 1, o número 2, o número 3 e o número 4. Ok? Podem copiar. Copiaram? Então, vamos para a letra D agora. Que número representa a temperatura? Olha só. Presta atenção naquela moça que está lavando o cabelo, ó. Logo acima dela aqui, tem um quadradinho que está dizendo a temperatura do salão. Então, nós iremos colocar esse número, o número 20 e 5. Ok? Então, vamos lá, ó. O número 20 e 5. Pronto. Terminamos essa página. Agora, vamos virar o nosso livro. E vamos prestar atenção no que a Tia Kelly vai ler para vocês. Olha só. O uso dos números. Aprendendo. Qual é o dia do seu aniversário? A amiga está perguntando aqui, ó. Olha o amigo do lado. Qual é o número do seu telefone? Quantos alunos há na sua sala? Sala de aula. Além de indicar quantidade, os números podem ser usados para indicar códigos, medidas e etc. Foi tudo isso que a Tia Kelly falou. Os números têm várias funções, né? Indicar o preço, indicar a grama, não é verdade? Indicar a posição. Então, eles têm várias formas de se identificar. Então, vamos lá. Observe a imagem a seguir. Olha só. Tem duas meninas lindas brincando de amarelinha aqui, ó. E tem outras crianças brincando do outro lado da calçada. Então, vamos prestar atenção aqui. E vamos responder com a Tia Kelly. Aqui eu já observei dois números. Um no número da casa, né? E aqui, ó, no número aqui, ó, da placa. Lembra que a Tia Kelly mostrou a placa para vocês na quilometragem? E aqui também temos números no carro, gente. Olha aqui, a placa do carro. E aqui, onde as meninas estão brincando, aparecem os números na amarelinha. Então, vamos responder com a Tia Kelly aqui, ó. Letra A. Qual é o número da casa? Então, vamos lá. Olhando para a casa. Muito bem. Número 48. Então, vamos colocar aqui, ó, né? Letra A, ó. Quarenta e oito. Podem colocar aí, na de vocês. Agora, a próxima. Qual é o número da placa do carro? Está bem pequenininho, mas a gente consegue ver. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Muito bem. Vamos colocar aqui, ó, na letra B, ó. Um, dois, três e o quatro. Um, dois, três e o quatro. Fizeram? Na letra C, agora. Que número está escrito na placa de trânsito? Olha aqui, ó. O número trinta. Muito bem. Então, vamos colocar o número trinta aqui na letra C. Ok? Então, vamos lá, meus amores. No pontinho agora aqui de baixo. Agora, converse com seus colegas e o professor sobre a utilidade desses números. Crianças, para que esses números foram utilizados? Presta atenção no número da casa. Foi para identificar, né, o número da casa, não é verdade? Então, aqui nós identificamos que essa casa aqui é número quarenta e oito, não é verdade? A placa do carro também, né? É a identificação desse carro. Por isso que os carros precisam da sua identificação. E aqui, está querendo dizer o quê? Que ali, naquela rua, é permitido andar a trinta quilômetros. Não pode passar de trinta quilômetros de velocidade. Ok? Então, foi isso. A utilidade de cada número desse foi essa, tá bom? Então, vamos para a página, para quê? Para o número dois. Observe a cena a seguir e responda. Quantas janelas há na sala? Aqui, vocês repararam que é uma sala de aula, né, meus amores? Tem várias crianças, a professora está aqui sentada, né? Aqui tem um desenhozinho no quadro e as crianças estão aqui interagindo. Então, na letra A, vamos lá. Quantas janelas há na sala? Então, aqui eu identifiquei, ó, uma, duas janelas. Então, a tia Kelly vai colocar aqui, ó, na letra A, duas. Quatro, três, quatro, três, quatro mesas, porque é da professora também, tá bom? Não esqueçam da mesa da professora. Quatro mesas, tá bom? Fizeram? Letra C, quantos alunos há em cada mesa? Então, eu peguei meu livro e vou contar aqui nessa primeira mesa. Vamos lá, tem um, dois, três, quatro alunos. Então, em cada mesa temos quatro alunos. Terminamos a página 63, vamos virar a página. Agora, nós iremos para o exercício número 3, tá? Com a ajuda de seu professor, conte os objetos de sua sala de aula e escreva os números. Preste atenção, nós não estamos na sala de aula, né? Mas, tia Kelly, eu sei tudo aqui, ó, na minha cabecinha. Então, vamos lá, ó, o primeiro quadradinho, esse aqui, ó, tá pedindo assim, Quantos armários temos na nossa sala? Crianças, na nossa sala não tem nenhum armário, só temos prateleiras, né? Então, aqui você vai colocar o número zero, tá? Porque não temos armário na nossa sala. Ok? Aqui, ó, no quadradinho de baixo, lousa. Lousa é a mesma coisa que quadro, tá? Onde a tia Kelly escreve, coloca lá a cópia. Lá nós só temos um, uma lousa, tá? Então, coloca aqui o número um, tá bom? Agora embaixo, mesas, crianças, nós somos, vocês são 21, 21 alunos, isso. 21 crianças com a mesa da tia Kelly, temos 22, ok? 22. Hum, ficou feinho, né? Mas dá pra entender? Tia Kelly chegou muito pra lá. 22. Agora na parte de baixo. E janela, gente? Só uma, muito bem, aquele janelão lá na nossa sala, né? Então, vamos lá. Agora, quem tá de baixo? Cadeira, gente. Cadeiras. A tia Kelly vai contar da mesma forma, tá? Vou contar a minha cadeira com a cadeira de vocês, tá bom? Então, vai ficar 22. E porta, nós só temos uma, ok? Então, nós terminamos essa atividade aqui. Vamos lá, meus amores. Agora, exercício número 4. Observe os preços dos seguintes produtos de higiene pessoal e responda, olha. Aqui, nós temos escova de dente, que está 4 reais. Aqui, a pasta, que custa 3 reais. Aqui, nós temos o sabonete, 2 reais. E o shampoo, tá vendo? 5 reais. Desculpa. Aqui na letra A, está pedindo assim, olha. Qual é o preço da escova de dente? Então, vamos lá identificar onde está a escova de dente. Ah, tia Kelly, achei aqui, olha. 4 reais. Então, eu vou colocar aqui, olha. 4 reais. Copia aí, tá bom, pessoal? 4 reais. Letra B. Qual é o preço do creme dental? Vamos lá para onde está o creme dental. Ah, tá. 3 reais. Então, eu vou colocar aqui, olha. 3 reais. Pronto. Estão conseguindo acompanhar, fazer tudo direitinho? Vamos passar para aqui, para a letra C. Tá bom, amores? Que número representa a quantidade de litro do shampoo? Olha só, pessoal. Dá uma olhadinha aqui, olha. No shampoo. Aqui na embalagem tem um número. E esse número é o número 60, tá? Olha aqui. Preste atenção. Copia aqui, tia Kelly, olha. O 6, depois o 0, olha. Formamos o número 60. Ok? Na letra D. Qual é o preço do sabonete? Ah, muito bem. 2 reais. Então, ó. 2 reais. Ai, deixa eu te fazer um é bonito. Pronto. 2 reais. E por último, a letra E. Tá assim. Qual é o preço do shampoo? 5 reais. Muito bem. 5 reais. Pronto. Vou dar um tempinho para vocês copiarem. Para depois, nós vamos fazer o exercício número 5. Fizeram? Então, vamos lá. Preste atenção. O número 5 está assim, ó. Leia o que diz Janaína e marque com um X a resposta correta. Olha a Janaína aqui, gente. Olha o que o balãozinho está dizendo, ó. Na sua sala de aula, há. Primeiro quadradinho. Mais meninos ou mais meninas? No segundo quadradinho está mais meninas. No último quadradinho, mesma quantidade de meninos e mesma e de meninas. Não. Presta atenção que a Tia Kelly vai colocar aqui, ó. Na nossa sala, na nossa sala, na nossa turminha, nós temos, ó, 14 meninas. Olha quantas meninas, gente. E nós temos 7 meninos. Então, vamos lá, meus amores. Nós temos mais meninas ou mais meninos? Com certeza, né? Nós temos aqui, ó, o dobro de meninas, né? De meninas. Então, nós vamos aqui, ó, ó, fazer um X no quadradinho do meio. Que está dizendo mais meninas. Ok, meus amores? Então, ó, de exercício aqui da aula, Tia Kelly só vai até o número 5. Só que eu vou deixar pra vocês, para casa, pra fazerem com a mamãe. Aqui, ó, o número 6, tá? O número 7, porque isso aqui são perguntas que é pra fazer dentro de casa, tá bom? E vou deixar também essa pesquisa aqui, ó, tá? Os números nas revistas, nos jornais e nas embalagens. Que vocês vão colocar pra Tia Kelly aqui. Fazer uma pesquisa da 66 a 67, ok? Vou deixar tudo anotadinho aqui. Então, por hoje é só. Nós iremos voltar, tá? Com esse mesmo conteúdo na próxima aula. Pra gente terminar a nossa unidade 4, tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, só chamar Tia Kelly lá no portal, tá bom? Vou tentar deixar lá o link também. E eu também queria muito, se possível, tá? Não precisam fazer esforços assim. Mas eu tenho recebido muita fotinho no meu e-mail. E eu tô muito feliz. Eu queria hoje um desafio. Pra vocês conseguirem, dentro da casa de vocês, objetos que tem em número. Igual a Tia Kelly mostrou alguns aqui pra vocês. Então, vocês podem pegar esses objetos, segurar e mostrar aqui, ó. E tirar uma foto pra Tia Kelly e colocar lá no meu e-mail, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, ó. Muitos beijos, muitos beijos pra vocês, tá bom? Tchau, tchau, meus amores. Tchau, tchau.